Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, né meu? Olha o Leandrão aqui, esse é o cara, hein? Tá na missão aqui com o Dogrinha, né? De levar os carros, desde sexta-feira, 2 horas da manhã, rapaziada, 2 horas da manhã foram buscar, chegaram com a variante aqui, rapaziada, e olha a cena, hein? Os meninos vão levar a C10 agora e eu vou junto, né meu? Vou junto filmando o Leandrão, fazer conteúdo pra vocês, rapaziada E trazer vocês um pouco aí pra caminhada nossa aí, ó, os carros antigos Olha isso, olha isso Você tá doido! Ah, vai pegar! Nossa! Pegar um pouquinho pega, né? É bastante ainda! Onde que eu acho que aqui embaixo dá pra pegar melhor, né? Olha lá, rapaziada! Olha a altura! Nossa! Ô, pera aí! O que que tá pegando ali? Tá pegando a cabeça de um para-porca ali, ó! Pera aí! Não tem uns toque aí, hein? Não tem uns toque aí, hein? Vai ter que usar, hein? Ô! Esse beirar lá, ó! Bem no canto lá, ó! Parece que lá é mais baixo que aqui, ó! Ô, o capô tá aberto ou é impressão? Não é impressão! Ah, né? Entrou! Passou! 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 Olha isso, rapaziada! Passou! Só para quem pegar o carrozinho, lá e dar a bateria! Acabou a bateria? Da Kombi? Vamos lá! Já volto filmar para vocês, então, rapaziada! Vamos fazer funcionar uma combosa! Trilho! Vamos funcionar! Tortou o trilho aqui, ó! Desbastou até! Bora lá! Já volto A filmar pra vocês, né, meu E agora vai fazer funcionar a combosa Eu tô ajudando Aí, ó, nem precisou ajudar muito Ó, motorhome aqui, ó Motorhome do Zinho Ô Zinho, fala seu Instagram pra nós aí É, irmãos Coragem na Estrada Irmãos Coragem na Estrada? Isso, eu vou tirar uma 10 e 20 Olha aí, rapaziada Eu tô incentivando o Zinho a fazer um canal lá, ó Postar vídeo pra vocês aí, ó Top demais Bora lá Deixa eu correr lá Fica com Deus Olha isso, rapaziada A altura da caminhonete No sítio O Tiozinho vê Não entende nada Os meninos é louco, meu Olha isso Dá pra ir três? Dá pra ir três aí, Tauquim? Tá Qual? Esse aqui? É, parece que tá aberto Tá aberto Ai, que aberto Já anda cá Já anda cá Eu rosquei a costa na arame aqui, rapaziada Falou, Zinho Ele vai com nós Ah, vai com nós? Bora Bora Bora, para no posto O Jefão não quer ir cambiana? Não, o Leandro que vai Só o cinto Vai prender fora Vai pegar na minha bunda Sentei em cima do cinto Vai Será que a caminhonete vai pegar mais agora, não vai? É, fazer o que? Não tem problema É? Pegar toda hora ela pega Vê se tá no meio aí, ó Puxa aí Fechou? Não Ah, nem dá pra ver que tá sem cinto aqui Lembra aí tu pegar o calão lá pra trazer uma gasolina pra Kombi Gasolina pra Kombi É, demorou E aí, Zinho Bora, bora Oi Se tivesse morrido a Kombi Pegou, rapaziada Já começou a pegar Meu Deus do céu A cara do dogni Falou com o Ray-Ban não Bora, vambora Se você colocar o Ray-Ban aí não enxergo É igual eu, plano lombada? Já sou ruim de mim É igual o pichetão Já sou ruim de mim Se coloca o Ray-Ban Ah, fácil Só pra andar no plano Só na avenida, assim Mas lá no buraco de Ray-Ban não dirá não E a noite? Ainda quer correr? Com a bateria em cima? Tá doido Ai, meu Deus Quase borrou a bateria É Vou pegar esse barranco Aqui, ó Esquadinho, tem até a lombada, a lombada Eu nem vi lombada nenhuma Eu tava vendo a outra lombada Nossa, pegou o que? Sei lá Olha, mano Nossa, calma é que é que é que é um rango Será que eu vou conseguir andar com a F100 baixa daqui? Sei não, tem que ir treinando até lá Baixa um pouquinho os carros Vai baixando devagarzinho, né? É, é igual o Galaxão Estava alto, agora está baixo Ou mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos Bem menos do que mais então Andar devagar já aprendi por causa das rodas É, né? Ontem eu andei forte, sem rodas Agora que é a pegada aqui Nossa, mas é sem moca Meu Deus Nossa, dá umas alas, não pode ralar o que o tanque? É, porque o tanque é muito baixo Mas se ralar o tanque daí é perigoso Ralar o meio, a frente e dá nada Pode ralar o quanto quiser Fazer terraplanagem aqui Aqui na estrada Terraplanagem aí Fala aí, Leandro, as ideias do Dougrinha Saindo, vai lá o que, né? Meu Deus Olha a onda lombada ali, inimigo do Dougrinha Nossa O que é que a gente pega a porta? O que é que a gente pega a porta? Como é que a gente pega, né? Vai ser não Você tá doido, Dougrinha Quer ter carro baixo pra ficar na garagem? Aqui não é até na estrada terra Aqui é em roça aqui, filho Aqui é vai na roça A tiazinha até deu um... Ai, tá dando um... Eu ia lá Tava procurando ali o esquema da foto pra tirar Mas não deu tempo Não deu tempo, não Só muito rápido Nossa Olha aqui também Uma foto é melhor pra dar, né? Só um rombado, sabe? É só as rombadas, sabe? É só as rombadas, sabe? Cê isou não, né, Dougrinha? Fala aí Não, né? Fiz caneca, vi Escavamentão, não Nossa Calma, gente, não precisa pular do carro, né? Quase que... Fala pra você... Sustou, assustou, assustou Olha isso Sustou, assustou Sustou, assustou Quem não tem as mães não entra não Se é extensão não profissional Aí os caras aí, o Dougrinha passa no lombardo Os tiozinho vêm, meu, que juízo, meu Não tem juízo Vai, vai que vai Olha, os caras ficam tudo olhando ali, ó Vamos ver os caras do bar, a reação dos caras do bar Isso porque ela tá mais alta ainda Ela tá mais baixa? Tá mais baixa Eu só erguei ela porque Ela tá pegando muito o tanque Aí eu falei, não, eu vou erguer Senão vou perder esse tanque aí E vai explodir tudo Então é melhor eu erguer do que, né? Aqueles dias voltando, tem que bater o tanque, né? Tinha a fita Tinha a fita Tinha a fita Tinha a fita Ai, caramba Ai, mamãe Legal Legal que todo mundo olha, rapaz Eu tenho um Cristo que não olha, até criança olha a cabaneira raspando Meu, que da hora, velho Alguém é louco Olha o moto Primeira, primeira Mais quatro anos que eu não queria fazer isso de novo Mais quatro anos que eu não queria fazer isso de novo Você é doido, rapaziada Olha isso Nossa, essa nem pegou de alta pra caramba Aquela é... Não é bicuda Não é igual namorada nova que fica bicuda Ela é redonda É redonda Namorada nova que fica bicuda Qualquer coisa fica bicuda Aí, rapaziada Vou dar uma parada de filmar aqui Porque já deu uns nove minutos de vídeo Já já volto com vocês aí Bora Agora colocou raibã, rapaziada Não tem mais bombada Agora dá uma forma Não estrava não Enxergava no braço não Carro original, pai Carro original, cara Olha o carinho, você vira? Você viu? Não Só deu uma entornada Por causa da senhora, meu Ficou lindo pra ser dez Ah, esse dogrinho, fala pra você, velho Olha lá o estilando do dogrinho E aí, parece que o carro é baixado? Não parece nada Você é louco, velho Olha que da hora Assim é pra caralho Olha o conforto, velho Olha o dogrinho Olha o dogrinho Zando o carro O que tem que entrar aqui agora Da hora, rapaziada Olha a hora Olha a bombada ali Olha aí, rapaziada Acabamos de chegar Até os cachorros já conhecem o ronco da caminhonete Olha lá E aí, Leandro? Fala aí Que resenha, né, meu? A gente não gravou tudo Pra que falar pra você, rapaziada Acho que demorou uma meia hora pra chegar aqui Mais, né? Mais de meia hora Paramos pra encher o pneu Fala pra você, meu Que rolê da hora, rapaziada Quem sabe um dia nós Preparamos uma caminhonete pro canal, hein? O que vocês acham? Você tá doido? Depois de dois dias Olha a alegria do cachorro Depois de dois dias? Vamos ver, ó Nossa Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Uma vez Fala pra você, mano Esse cachorro deu uma patada em mim Que eu ia falar pra você Quase que eu rolei no chão Você imagina, né, Leandro? Uma patada Outro sacrifício É colocar na garagem O que vocês acham? Nossa Fica com Deus Olha isso, rapaziada Olha o cordãozinho Das latinhas Caminhão agora, né? Vai Vai que vai Nossa Será que é o tanque que pegou? Nossa Que cor Que cor linda, né? Olha Eu achei que ia dar mais trabalho Pra borda Que foi fácil, né? O jeito tá animado É, tá animadão, hein? Ele não olha que faz essas coisas, né? Olha Tem um toque até lá atrás, rapaziada Peraí, peraí O que eu vejo lá? Ah, não vejo que vai vir mais não Ah, é duas manobras Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí E eu nem lembrei nisso Ah, pronto Calma, lembrando, então Tá bom Você acha que não? Eu não vi Como que é o esquema das baterias, Dougrinha? É uma bateria pros quatro carros Peraí, peraí, peraí Peraí Fabiola, não tem como você... Arrebenta as baterias, né? Andar com os quatro carros no final de semana Não tem como Você andou um pouquinho em ontem, de casa, de rua Olha que da hora aqui Como que é o nome da garagem aqui, Dougrinha? Garage 114 Aí, ó Eu tô incentivando o Dougrinha a gravar vídeo no YouTube também, rapaziada 114 preparações e sucessões de arculetas Agora eu quero ver se vocês adivinham o que que era isso aqui, ó Hã? Você sabe? O que que era isso aqui, ô Leandro? Era de uma enxada Ah, enxada não do mapa Sério? Não Isso era de uma pá Mas o que que o Dougrinha usava isso aqui? Alavanca de cama Alavanca de cama do Fusca Desse Fusca aqui, rapaziada Desse Fusca aqui Ele trocou agora O que será que tem aqui? Ah, quebrou Quebrou, daí eu cortei um pouco mais e fiz outro furo Mas eu tenho que trocar a chapinha aí, cara Tá aberto aqui? Tá aberto Olha lá, ó Essa ideia grandona também Olha lá, arrumou um carpete aqui também Também Olha lá Olha essa fação aqui, da hora também, mano Isso aqui é um tapete persa Olha lá De... de... de casa aqui Da sala Da hora, hein? Ficou legal, hein? É, né? O... O negocinho da porta aí vermelhinho também É, esse aqui foi eu que fiz também O que que você não fez no Fusca, o Dougrinha? O que eu não fiz? Uma manga... Olha lá Tem que fazer pra baixar mais Baixo pra caramba Vamos pegar outro? Bora Bora então, né, rapaziada Vamos que vamos Quem gostou do vídeo, né? Trazendo F-C, né, Dougrinha? F-C não Tá, F-C... Eu tô com o F-C na cabeça, mano Da C-10 Você trabalha na madeireira? Você trabalha na madeireira? Na madeireira Vamos com os tocos desses aí Vai, como que é? Acho que eu vou levar o Brian, o que você acha? Pra achar, cara? Você que sabe Tá aquele pau Vai os dois na frente Eu vou no toque Olha Fala o quê? Finaliza aí Vai Como que é que finaliza o vídeo? Quem gostou Dá aquele like maroto Tá ligado? Fortalece o canal aí Do menino Menino bão Tem um futuro imenso pela frente aí E vamos que vamos Bora pro próximo vídeo Até mais Fui